Ouvir daí, Cristiano, não é? Ouvir do gado aí, Cristiano. Vai passar para lá, né? Para cá, né? Ouvir do gado aí, meu filho. O gato chegou no carro, mano. Gadozinho, chuva. Não vier da chuva. Isso aí está bom para você botar aí no confinamento. Podem escolher, né? Podem escolher aí, vai. Pode botar. Poderar. Vai fazer e ver na outra. Olha a viadada Olha a viada cachuda